O assunto, então, agora é impactos ambientais e meio ambiente. Então, falando de meio ambiente, né? É uma introdução bem rápida, porque não tem muito o que falar sobre meio ambiente, mas meio ambiente é o ambiente natural, é o ambiente onde as estruturas naturais já estão colocadas e aí nós, seres humanos, vamos, a partir das nossas necessidades, a gente vai começar o processo de alteração. É importante entender aqui, em relação ao meio ambiente, que nós, seres humanos, somos os únicos seres na Terra que nos vemos como um elemento à parte da natureza, né? Então, tudo que a gente utiliza, tudo que a gente precisa, tudo que a gente produz é oriundo da natureza. Você pode olhar qualquer coisa que você tem aí na sua casa, ah, pode dar uma olhada aí em volta, então, no computador, no teclado, na lâmpada, na parede, tudo isso vem da natureza, é lógico que passa por um processo de beneficiamento. Ou seja, os recursos naturais, eles são fundamentais para a nossa existência, ao mesmo tempo que a preservação dos recursos se faz necessária para que a gente possa prolongar a nossa existência no planeta, ok? Então, a relação do homem e meio ambiente é o que, normalmente, o Enem vai cobrar de vocês. Então, não necessariamente o conceito de meio ambiente, mas como que a interação entre o homem e o meio, ela se dá. E é importante entender que há aquela reciprocidade, então, a ideia de ação e reação. Então, todas as ações humanas vão gerar algum tipo de reação por parte da natureza. É importante lembrar também que nós, seres humanos, a gente é o principal agente de transformação da natureza. E isso é o que a geografia estuda muito em relação à transformação do espaço. A geografia, ela se debruça sobre isso. Nós temos uma capacidade de alterar o espaço que nenhuma outra espécie e, basicamente, nenhum outro fenômeno natural consegue fazer na velocidade que a gente faz, ok? E aí, a gente entra nessa noção de impacto ambiental. E o que é impacto ambiental? Impacto ambiental é qualquer alteração na natureza. Aqui, a gente vai focar nas interações antrópicas, ou seja, aquelas alterações que são feitas a partir da ação humana. Ou, obviamente, interação antrópica. Antrópico é humano. Então, aquela alteração que foi realizada por nós, seres humanos. Ah, professor, então você está falando só de impactos negativos? Não. Existem impactos positivos. Aqueles impactos que são associados ao processo de reestruturação ou de preservação da natureza são chamados de impactos positivos. Dentro da ideia de diminuição do impacto negativo sobre a natureza, a gente vai trabalhar com o conceito de preservação e conservação. Que ampação, ou seja, no primeiro olhar, parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque quando eu trabalho com preservação, eu estou falando de um cuidado integral. Eu não posso interagir com o ambiente natural, eu não posso gerar nenhum tipo de impacto sobre ele. Do jeito que ele está, ele fica. Isso é preservação. Isso serve também para você entender o que são áreas de preservação no Brasil. São aquelas áreas que não podem ser manipuladas. Não pode haver interferência humana sobre elas. Já nas áreas de conservação, já no conceito de conservação, a gente trabalha com a ideia de uso sustentável. E aqui vem mais um conceitinho que a gente vai introduzir para vocês. Para você, no caso. A ideia de uso sustentável, que está associada à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Os seres humanos não param de evoluir, eles continuam utilizando os recursos naturais, mas de maneira a não esgotá-los. E isso aqui é conservação. Então, você interage com a natureza, retira da natureza aquilo que é necessário, e a palavrinha necessário aqui é muito importante, e você preserva o ambiente, você reconstitui aquilo que foi retirado, aquilo que foi degradado, e você compensa junto com o processo de conservação. Beleza? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho de dois casos importantes que podem ser cobrados de vocês. É lógico que aconteceram várias coisas em relação ao meio ambiente nos últimos anos. Então, nós tivemos o vazamento de óleo na Bahia, nós tivemos as catástrofes de Brumadinho e Mariano, os incêndios no Pantanal. Então, dá uma olhada nesses acontecimentos. É importante você correlacionar com mudanças climáticas, é importante você correlacionar com escassez de água, por exemplo. Quer dizer, se no centro-oeste eu tenho a diminuição dos aquíferos, se no centro-oeste eu tenho o assoreamento dos rios, as nascentes do centro-oeste que abastecem o sudeste vão reduzir a sua vazão. Isso vai trazer para a gente, por exemplo, desabastecimento para quem está vivendo na região sudeste. Então, crise hídrica no início da segunda década dos anos 2000 está totalmente associada à questão do impacto ambiental. Bom, voltando a Brumadinho e Mariana. Então, são dois desmoronamentos de barragens de mineração. Então, os rejeitos de mineração, sobretudo de mineração de ferro, eram colocados nessas barragens. Essas barragens vão romper. As investigações apontam até aqui a ideia de negligência, né? E vão, então, soterrar as duas cidades. Obviamente, as catástrofes não aconteceram no mesmo momento. Primeiro foi em Mariana e depois em Brumadinho. Se fala bastante da questão da mineração, os impactos da mineração em Minas Gerais. É importante lembrar que boa parcela das cidades da região ali dependem da mineração, mas é necessário que se tenha um cuidado maior no processo de conservação e de descarte dos rejeitos dessa atividade. Bom, é importante salientar também que, nos últimos anos, o Brasil tem passado por um processo severo de desmantelamento da fiscalização. Então, os órgãos de fiscalização ambientais vêm tendo cortes de gasto, e isso serve também para a questão indígena. Esses cortes de gasto têm se refletido também numa diminuição da capacidade de fiscalização. Há uma série de iniciativas para barrar multas ambientais, e isso tem incentivado a ocupação irregular de algumas áreas, sobretudo na região amazônica, ou seja, isso acaba contribuindo para a ampliação do arco de desmatamento. Então, no Enem, você pode ser convidado a conversar um pouco, ou falar um pouco, a respeito desse desmantelamento e o que ele tem gerado em relação ao aumento do impacto ambiental negativo no Brasil. O que é esse arco de desmatamento que eu falei? Falei aqui e falei no conteúdo anterior. O arco de desmatamento é o avanço da área desmatada, sobretudo para atividades como mineração, pecuária, agricultura, a retirada de madeira e por aí vai.